Abra o jornal O horóscopo me dá todo mês para o amor Meu signo é você, o azul a nossa cor Entrando em Marte, você abandona o meu caminho Alguém de Libra vem me tomar o seu carinho E pelo resto da vida, nossas vidas não se cruzam outra vez O horóscopo me faz, me faz feliz só por um mês O horóscopo me dá todo mês para o amor Meu signo é você, o azul a nossa cor Entrando em Marte, você abandona o meu caminho Alguém de Libra vem me tomar o seu carinho E pelo resto da vida, nossas vidas não se cruzam outra vez O horóscopo me faz, me faz feliz só por um mês O horóscopo me faz, me faz feliz só por um mês O horóscopo me faz feliz só por um mês